Pantão Tiraduras do Bandeboa, número 314, ainda em Salvador, e com um convidado especial. Corra, corra que esta é a última semana. Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Só para você ter uma ideia, finalzinho da primeira turma do curso de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico, a aluna me manda um relato, que ela estava em desenvolvimento mediúnico há três anos, e só foi através do curso que ela conseguiu as primeiras incorporações ditamente seguras, mais efetivas, aquela incorporação mais firme. É isso que me deixa feliz. Eu realmente consegui levar a informação que realmente transforma a vida da pessoa, no caso de uma médium em desenvolvimento. Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Início dia 6 de outubro. Mas corra que as vagas são limitadas, e as inscrições são apenas pelo WhatsApp. Família Bandeboa, um salve para todos vocês. Estou aqui com o meu grande amigo, Paulo Frota, que nos recebeu, que foi ele que nos trouxe aqui a Salvador, para a palestra no terreiro dele. Qual que é o seu terreiro, Paulinho? É a Penda Humanista Jornada Espiritual. Tá. Onde fica aqui em Salvador, Paulo? Fica na Rua Canudo, número 6, barro Jardim das Margaridas. Galera, eu falo para você, eu assisti a gira ontem, eu recomendo, se você está em Salvador, em adjacências, está com dificuldade de encontrar um terreiro de umbanda bacana e sério, eu falo, o terreiro perfeito é só lá em Aruanda, isso eu já aviso já. Mas se você quer um terreiro bacana, que eu recomendo, eu estive lá, não só pelo Paulo, que é o pai de santo, mas pelos filhos da casa, são maravilhosos, vai na TURG, tendo umbandista Jornada Espiritual, que vale muito a pena. Mas fora isso, o Paulo também, ele tem um trabalho terapêutico, né Paulo? Muito legal. No que consiste o seu trabalho? Nós trabalhamos em uma vivência espiritual, onde eu levo médiums, que são em desenvolvimento, para a Chapada de Mantina, onde é o campo de força de Dori Chá. E faço um trabalho de energização, equilíbrio e motivação para que aquela mediunidade aflore com mais força. E esse trabalho vem ganhando força a cada dia que passa, porque os médiums saem de lá incorporando com mais força, ganhando um autoconhecimento, uma autovalorização. A conexão com o sagrado é mais forte e eu consigo fazer com que os médiums tenham um desenvolvimento mais apurado, mais definido, com uma qualidade muito maior. E eles conseguem, assim, junto aos orixás, junto ao campo de força dos orixás, essa incorporação vem com mais força, esse conhecimento consagrado, essa definição das energias na linha dos caboclos, na linha da mãe Oxum, do pai Xangô. Eu faço-os incorporar no alto de uma montanha. Fazemos um trabalho de desenvolvimento lá, o desdobramento, onde todos podem conhecer toda a energia local, tudo que é revertido para que isso aflore e ele ganhe mais força dentro do terreiro. O bóltico é muito mais gato para trabalhar. Mas pelo que eu conversei com você, Paulo, parece que não serve apenas para médiums de desenvolvimento, mas para pessoas conhecerem os próprios dons, a própria força que a pessoa carrega. Sim, sim, sim. Há também pessoas que não são médiums, que têm fobias, medos, angústias. E nós conseguimos quebrar tudo isso, através de um trabalho terapêutico, onde eu fortaleço esse conhecimento, esse poder pessoal que, às vezes, está adorvencido na pessoa, que ela não tem no seu dia a dia, capacidade de conseguir desenvolver, né? Enfrentando diversas dificuldades. Então, lá, desconecta-se completamente, eu consigo fazer com que as pessoas voltem muito mais fortes do seu dia a dia. Galera, conversei muito com o Paulo, eu fiquei realmente apaixonado por esse trabalho terapêutico. A nossa agenda é super apertada, mas eu tenho vontade, tenho interesse, sim, de fazer esse trabalho com ele, que eu acho que é uma coisa maravilhosa, a nível de quem quer conhecer as forças de um bando, a energia, a orixá, conhecer a própria mediunidade, ou vencer os bloqueios e barreiras que existem dentro de você. Qualquer coisa, você quer conhecer o Paulo, quer falar com o Paulo sobre esse assunto, está aqui embaixo, telefone do Paulo, forma de contactar o Paulo, e você fala com o Paulo, manda um WhatsApp pra ele, ele vai ter prazer em responder. Mas, pequeno Sombra, Sombra, você ainda não se manifestou ainda no dia de hoje? Me diga, você já pegou a sua praia, Sombra? Ainda não peguei minha praia, Marcio, já estou sem voz, estou roco, afônico. Você está precisando o quê? De uma cervejinha, Sombra? Uma água de coco? Opa, está melhorando. Está passando um pouco mal, Sombra? Está melhorando, Partiu. A gente veio pra Salvador e só veio pra trabalhar, é isso, Sombra? A gente só veio pra trabalhar, Marcio. Não é isso não, tem hora pra tudo, Sombra. Agora sim, vamos atender a família, um banho de boa em primeiro lugar. Para isso, pequeno Sombra, me diga se tem sessão, beijinho. Tem rapidinho, Marcio. Temos que mandar um salve para o Leonardo Belga, do Recanto da União, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Leonardo Belga é uma das nossas queridas figurinhas fáceis. Comenta em todos os vídeos do Banho de Boa. Leonardo, poxa, velho, não sabia que você era de São Gonçalo. Então, para você, Leonardo Belga, para todos os seus irmãos, para toda a galera de São Gonçalo, Rio de Janeiro, um grande abraço do Banho de Boa. Axé do Banho de Boa, que Oxalá abençoe a todos vocês. Um abraço para os seus filhos, né? Um abraço para todos os filhos da Tugia, a todos de Salvador, a todos os humanistas da Bahia. Que todos estejam bem, felizes, que Oxalá abençoe com muito amor e carinho. Falou Paulo Frota, um dos próximos prefeitos de Salvador, Sombra. Mas Sombra, vamos trabalhar. Diga para mim o que tem na pergunta de número 1. Já ouvi em um dos PTDs que, inclusive para reiki, vocês recomendam proteção. Sou médium bandista, faço minhas firmezas semanais, preceitos e banhos. Recentemente fiz um curso de reiki e o mestre que escolhi me ensinou a fazer alguns selamentos áuricos para proteção. Porém, sempre que vou me preparar para aplicar reiki, acabo fazendo nossos preceitos umbandistas. Só fico com dúvida quanto ao local, pois no terreiro existem as firmezas e assentamentos. Já para aplicar o reiki em outro local, não tem. Vocês me recomendam mais alguma proteção? Podem me falar algo sobre a sua experiência, Márcio? Eu quero fazer uma colocação muito grande. Se você fez reiki, o sui, que é o reiki tradicional, a minha opinião é a seguinte, meu filho. Se você se preparou, fez seu preceito, você já tem o sagrado, está equilibrado. Você não tem uma atuação espiritual, basicamente. Mas você vai ser um grande canalizador de energia cósmica, ou do amor incondicional existente no universo, ou do fluido cósmico universal, ou de como você queira chamar essa energia maior, que ela vai entrar pelo seu chakra coronário e vai sair pelas suas mãos. Enquanto você faz isso, essa energia ultrapassada por você, ela trata você e ela é aplicada sobre a pessoa. Se a pessoa tiver problemas espirituais, aquele problema, ele tende a se descolar ou se dissolver. Se a pessoa tiver algum problema de dor, problemas físicos, problemas espirituais ou energéticos, seja nível de chakras ou qualquer outro tipo de problema energético, isso haverá de se dissolver. Enquanto você está canalizando a energia, você está protegido pela energia do reiki. Eu não entendo como, porque você precisa se preocupar muito mais com isso. Agora, se você fica grilado no sentido de, puxa, eu preciso me proteger, ai, eu corro risco, eu corro risco, eu corro risco, automaticamente você está chamando, o que está soltando da pessoa que está recebendo o reiki em cima de você. Porque o seu medo e a sua preocupação deixa pequenas frestas no seu campo energético. E é por aí que a energia negativa ou um obsessor pode entrar e te arrebentar. Se você tem equilíbrio, tem a confiança e a certeza que a energia que passa por você te cria um campo de proteção enquanto você aplica, pode sair o que for do consulente e não pega em você. O que você acha, Paulo Frota? Olha, justamente, porque se ele está mentalizado, feita a conexão e ele vai aplicar o tratamento na pessoa, automaticamente ele está blindado e preparado para essa aplicação. E todo o trabalho que vai ser realizado nessa pessoa, ele vai dissipar essa energia negativa, vai reenergilar, vai alinhar os chakras, vai trabalhar onde é necessário a cura, independente de uma proteção por fora. Porque se a insegurança dele é relacionada a isso, ele tem que separar as coisas. É verdade. Uma coisa é ele se canalizar dentro do reiki, que é o que foi estudado para ser praticado, e outra coisa é você trabalhar misturando as energias, trazendo uma influência da Umbanda por insegurança. Ó, meu filho, a gente só pede para você, não cria uma fixação no medo, no problema. Sua preocupação em excesso, demasiada, essa sim pode trazer problema. Confia plenamente que os seus guias estão sempre com você, fazendo o que você quer que você esteja fazendo. E a hora que você está trabalhando no reiki, a própria energia do reiki vai gerar proteção, que você precisa. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Sombra, então me diga o que tem na pergunta de número 2. Gostei muito da complementação da resposta do pai Paulo. Gostaria que ele respondesse a essa pergunta, Márcio. Muito bom, Sombra. Eu também quero. Então eu nem vou falar, gente. Quem responde agora é o Paulo. Pai Paulo Frota. Bem, Sombra. Por que alguns médiums manifestam entidades em todas as linhas de trabalho da Umbanda e outros não? Tem alguma explicação para isso? Olha, em alguns casos tem o grau de mediunidade que é trabalhado. Vai de acordo com a casa, de que forma é desenvolvida essa mediunidade e de que forma o pai de santo trabalha com eles. Então tem casas que limitam alguns médiums a trabalharem apenas com as linhas de trabalho e tem casas que trabalham liberando todas as linhas para que eles possam desenvolvê-las e conhecer a energia de cada entidade espiritual. Então há entidades que vêm com uma força muito grande, entidades de guia-chefe deles e há entidades que vêm com um trabalho específico. Então o pai de santo pode sentir dentro do médium o que é necessário desenvolver mais nesse médium para que possa ser feito um trabalho com mais qualidade dentro do terreno. Perfeito. Eu quero fazer uma colocaçãozinha que é o seguinte. Tem médium que não dá passagem para determinadas linhas por medo, por preconceito ou por ignorância. Por exemplo, você canta praia manjar, de repente quer chegar uma entidade feminina, a pessoa sente uma vibração diferente que vai cair. O homem é muito macho demais? Não, isso eu não vou fazer. Entendeu? Quer receber uma entidade de ançã que quer dar uma rodada? Não, isso eu não vou fazer porque eu não quero. Então o preconceito limita. Linha de criança, linha de erê. Ah, não, eu não vou me dispor a esse papel ridículo. Então o preconceito em algumas linhas pode realmente bloquear a conexão com a energia daquela linha. Uma outra situação, para complementar ainda o que o Paulo falou, é que existem médiums que realmente têm mais força, até pela energia da sua coroa, com algumas linhas do que com outras. Por exemplo, eu sou filho de Xangô. Eu tive muita dificuldade com linha de cigano, por exemplo. Não sei porquê, mas eu tive muita dificuldade com linha de cigano. Hoje ela é muito tranquila, que mostra que todo o trabalho, mesmo que através de um determinado tempo, pode levar você a se encontrar com a energia de todos os orixás e de todas as linhas da Umbanda. Fora o tema que tem pais de santos que também tem preconceito para determinadas linhas no seu desenvolvimento e que passa isso para os filhos. Sem dúvida. É uma coisa completamente equivocada. Mas, por exemplo, eu sentia muito forte ali em de Baiano, eu tinha medo porque eu sentia que ele queria vir dançando e eu não danço nada. Falei, como é que eu não danço? Como é que ele quer vir dançando? E hoje ele vem dançando e faz a festa dele e está tudo certo. Uma alegria, hein? E segue o jogo, Sombra. É, legal. Mas, Sombra, me diga o que tem na pergunta de número 3. Minha mãe, às vezes, é tomada por obsessores em casa. Geralmente, estabeleço diálogo com eles para saber por que estão ali. Procuro mostrar-lhes o caminho da luz e peço o devido encaminhamento. Em seguida, vem sempre um mentor ou guia que faz a limpeza final e ela fica bem. Ocorre que, nas duas últimas vezes, ela incorporou entidades que não falavam nossa língua. Uma parecia falar alemão e a outra árabe. Como podemos ajudar nesses casos, Márcio? Saída pela direita. Ou pela esquerda, né? Fala, frota. Eu gosto pra caramba de você. Vou permitir que você responda essa pergunta a falar. Que pedreira, hein, Sombra? Bom, claramente, uma mediunidade completamente desequilibrada. Pela passagem de muitas entidades e a presença de obsessores, creio eu que será necessário uma tremenda limpeza espiritual nessa pessoa, um equilíbrio para que possa abrir o campo energético dela. E sim, equilibrada, receber sim essas entidades de luz que estão vindo. E mesmo que sejam de outras línguas, quer dizer, há uma vinda de espíritos de outros pontos do planeta, digamos assim, para demonstrar alguma missão, passar alguma informação. Pode ser uma entidade de cura, que não está sendo reconhecida, sabendo se identificar. Ou ela mesmo, a mental dela não está permitindo que a entidade se manifeste. Com certeza. Então esse desequilíbrio necessário ser feito, porque ela apresenta com certeza que está sendo manipulada também em determinados momentos, como a marionete, que muitos quiumbas fazem isso, se passam por entidades de luz e transformam o médium. Há médiums, incluso, que se tornam pais de santos de casa, sendo marionetes de quiumba. Exato. Não percebem essa diferença de uma energia para outra. Isso é muito perigoso, porque está influenciando outros médiums. E isso precisa ser tratado com muita seriedade, porque isso é muito comum. Uma coisa eu falo, meu filho. O Paulo está falando e eu concordo 100% com ele. Não sei onde você está, não sei se você é homem ou mulher, se você é médium ou não é. Se você tem uma espiritualidade desenvolvida ou não, mas o fato é, a sua mãe precisa ser cuidada. Você dificilmente vai cuidar da sua mãe. Outra coisa é que a sua mãe tem que mudar a chave de vibração, de conexão. Sintonia da sua mãe está assim, é que nem um rádio que recebe qualquer frequência. E não pode. Eu sou médium, mas eu recebo a minha frequência em lugar certo e na hora certa. Nessa hora que eu sintonizo aqui o meu rádio. Então não pode ser desse jeito. A minha recomendação é que você busque um terreiro. Eu espero que você esteja num lugar, no mundo, no Brasil, onde você tenha acesso a um terreiro sério. E pode ser que sua mãe tenha preconceito, eu espero que ela não tenha, porque ela precisa de ajuda. E olha, no espiritismo, desculpa, meus amigos kardecistas, isso não vai se resolver no espiritismo. Tem que ser na Umbanda, não. É o meu modo de ver. Agora, de verdade, meu filho, existe uma linguagem universal chamada energia. A entidade pode falar que, ou dizer, ou se fazer, falar, velho, veio. Eu acho que você não tem que ficar permitindo, ficar conversando com quiumba. Não tem que ficar dando palavra pra quiumba. Velho, veio. Com toda a fé que existe no seu coração, com toda a força que os seus guias colocam, estão com você naquele momento. Coloca a sua mão direita sobre o topo da cabeça da sua mãe. E os seus guias colocarão a mão direita deles junto com a sua. E você fala em nome de Jesus. Eu ordeno, vai embora agora. Conta um, dois, três. E solta. E chama a sua mãe, fala o nome completo dela, volta, ergue os braços dela, saldo e seu anjo de guarda. Esse é o que eu posso falar pra você fazer. Não dá. São medidas paliativas. Mas você não deve. O que você está fazendo é errado. Eu vou ficar batendo papo com quiumba. Ela está falando e está deixando um monte de energia arregaçando. Destruindo a integridade energética e muitas vezes até a mesma física. Do corpo da sua mãe. Presta atenção, meu filho. O caminho não é esse. Certo, Paulo? E vale lembrar que se a médium não estiver preparada para isso, corre o risco dela também puxar esse quiumba, tirar da mãe e ir para ela. E ela não ter noção da diferença e ficar carregando tudo isso nas costas. Isso é muito perigoso. É necessário que ela tenha um desenvolvimento adequado, com a orientação correta para saber se deve puxar e realizar essa desobsessão e não ficar conversando. Realiza a desobsessão, pede que seus guias levem e lá o plano espiritual vai tratá-lo da forma correta como deve ser. Mas o meu mestre espiritual, quando eu estava desenvolvendo ainda, Exu fazia transporte. Ele já falou, não quero conversa de quiumba, vai embora. Não, mas ele vai falar, não quero, vai embora. Compadre, isso é uma ordem, você me obedece, quem não está obedecendo é o seu aparelho. Quando ia embora, eu falava, mas seu Mulu, por que disso? Ele falou, porque ela está chorando, fazendo de coitadinha e está com a mão riscando o ponto no chão. Ele falou, eu não quero. Para quiumba não se dá espaço, não confie em espíritos negativos. E olha, vou falar para você, eu não acredito que a sua mãe tenha recebido guia nenhum. Eu acho que sua mãe precisa de tratamento e acompanhamento sério. Sente, Sombra. Saem desse corpo que ele não te pertence. Desaloja, né, Sombra? Manda aqui, pode, obedece quem tem juízo. Exatamente, Paulinho. E, Sombra, é o seguinte, se eu ficar muito tempo em Salvador, eu vou perder o posto aqui, né? Ah! A voz, essa malemolência baiana do Paulo Frota é muito mais de boa do que a voz do Márcio. Que vozeirão, hein, Pai Paulo? Que vozeirão, hein? Nossa, você ouve a voz dele e fala, pera aí, deixa eu deitar um pouquinho mais só para ouvir melhor. Não, 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 não. Mas é assim, enquanto você não vai ficar com o Paulo Frota, você vai aguentar o Márcio mesmo. Tá bom para você? Sombra, sábado tem vídeo novo, né, Sombra? Tem vídeo novo, Márcio. Ah, vai dar pano para a mãe, eu estou na fase, tipo assim, eu nasci para cumprir a minha missão, gente. Gostou, gostou, não gostou, fazer o quê? Em cima do muro, o Márcio, o Mandeboa e o Newton não ficamos. Para complementar o vídeo da semana passada, sabe tudo no terreiro? Pai de Santos sem noção. Eu espero que o seu pai de Santos tenha noção. O seu pai de Santos aqui no YouTube, Márcio Caim, tem um pouquinho de noção, porque assim, ele tem. Mas ele vai ficar totalmente sem noção se você não estiver aqui no sábado, nove horas da manhã. Tá bom para você? Paulo, gratidão, meu irmão, gratidão por tudo, viu? Que hoje está lá, nos abençoe nessa nossa caminhada sempre. Salvador, gratidão por tudo. Sombra, quer mandar fazer as últimas considerações? Um agradecimento por todo esse carinho, pai Paulo, a você e a todos os irmãos lá da sua casa. E obrigado, Salvador, obrigado, Bahia. É isso aí, Sombra. Sábado, nove horas da manhã, pai de Santos sem noção, espero você. Até lá. Qual é a Umbanda que você quer para o futuro? Salve, muita alegria a todos os irmãos do canal. Eu sou Cristiane Lendengue, eu frequento a casa de pai, flecha, certeira e mãe de Ciara, terreiro aqui em São Paulo. E a Umbanda que eu quero é uma Umbanda que as pessoas parem de criminalizar Exu. Que entendam a sua força e a sua fidelidade, assim como todas as entidades e orixás da direita. Gratidão, Yaxé. Bom dia, Umbanda de Boa. Eu sou Luiz Santos, sou sacerdote de Umbanda, da Casa Umbandista de Oração Ogumniária, aqui em São José dos Campos. E a Umbanda que eu quero para o futuro é uma Umbanda com mais união. Onde não haja mais disputa entre terreiros. Onde os médiuns e os sacerdotes possam finalmente descobrir que o fundamento principal é a caridade, é o amor, é a fé. Porque Umbanda é religião, é linda, é de milagre e é maravilhosa. Um abraço Márcio, um abraço Sombra, um abraço a todos. Axé. E você, qual é a Umbanda que você quer para o futuro? E você, qual é a Umbanda que você quer para o futuro?